Para acompanhar o anjinho vamos fazer um beija-flor. Eu faço primeiro o bico comprido, a cabeça, o pescoço, vou para as asas. Vou recortar, olhando lá. Aqui as asas. Faço as patinhas dele. Aqui eu faço as peninhas do rabinho dele. Aqui eu faço corte técnico, corte paralelo. Dobra a cabeça, faço o olho. Para só dobrar aqui temos, dobra a cabeça, dobro as patinhas para frente, inverto o corte paralelo aqui para eu segurar por trás, inverto aqui e temos um beija-flor para você brincar largura, altura, profundidade e movimento. É só fazer com o papel um pouquinho mais mole que esse aqui está duro. Curta, comente, compartilha. Fiquem com Deus, bom domingo.